Música Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre um tema bem interessante, o projeto de peito aberto. E para isso, contamos com a presença de Vera Gollick e Hugo Lenzi. Vera Gollick é jornalista e escritora, formada em jornalismo pela PUC de São Paulo desde 1983. Foi editora especial de beleza e saúde da revista Nova, por oito anos, a revista Vogue e L, de 1999 até 2002. Desde 1996, vem prestando serviços para a ONU, Organização das Nações Unidas, especificamente para a UNIFEM, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. É diretora da ONG Elas por Elas e sócia diretora da empresa Fundo Infinito Comunicação e Responsabilidade Social. Já o Hugo Lenzi é formado em Ciências Sociais pela USP e fotógrafo desde 1978. Iniciou sua carreira no cinema como assistente de câmera na Lynx Filmes em 1972, fazendo os programas Globo Shell Especial. Desde 1998, atua como colaborador também do UNIFEM, elaborando projetos gráficos e audiovisuais e projetos sociais ligados ao terceiro setor. Ele também é sócio-diretor da empresa Fundo Infinito Comunicação e Responsabilidade Social, com a direção de criação e fotografia de revistas, livros e projetos voltados para a autoestima da mulher. Acompanhe nossa programação também pela internet. www.cnu.org.br barra ao vivo.asp Obrigada pela presença, Vera. Obrigada, Hugo. Obrigada também, Hugo, pela presença. Obrigada, nós que agradecemos. E para começar, Hugo, como nasceu o projeto de Peito Aberto? O projeto nasceu em... A ideia dele começou em 2000, quando nós estávamos lançando um livro sobre a autoestima da mulher, que se chama Corpo de Mulher, o Prazer de Conhecer. E nessa época nós descobrimos, na mesma semana, que o irmão e a irmã da Vera estavam com câncer. Ela com câncer de mama e ele com linfoma. E pouco tempo depois, a mãe dela também apresentou um câncer de útero, ovário, intestino. E eu já tinha vivido vários casos de câncer também na minha família. Mas o que motivou a gente naquele momento foi que a gente viveu na pele a questão da peregrinação para hospitais, para todo o sistema de saúde. Tanto a mãe dela como o irmão não tinham plano de saúde. A irmã foi tratada nos Estados Unidos e nós sabemos que a medicina lá também é um caso dramático. Mas nós vivemos na pele essa questão das dificuldades, dessa relação com os profissionais de saúde. E mesmo quando você pega médicos super competentes, etc., o lado humano é uma coisa que fica muito claro como ele inexiste na maioria dos casos. Infelizmente, um médico que trata a pessoa na doença é uma exceção. E a gente sofreu muito com isso e resolveu, então, tentar desenvolver um trabalho sobre isso. E aí, o nosso patrocinador, na época, que era a Sanofi Aventes, que patrocinou esse livro Corpo de Mulher através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a diretora, a Cristina, sugeriu que a gente desenvolvesse um outro projeto que eles teriam todo o prazer de apoiar ligado a essa questão. E daí nasceu o projeto de Peito Aberto, que inicialmente era voltado para a questão de humanizar a medicina, humanizar os profissionais de saúde. E depois... No meio da problemática. É, no meio da problemática. Só que a coisa foi evoluindo e a gente percebeu que o alcance do problema era muito maior que esse. E, Vera, como foi vivenciar casos de câncer em suas próprias famílias, como o Hugo mencionou? Foi muito difícil, né? Foi uma experiência bastante complicada, porque, na verdade, perto, assim, eu nunca tinha vivenciado, né? E eu soube, e como o Hugo contou, na mesma semana, nessa época eu estava com uma editora na revista L, e eu lembro, né, como se fosse hoje, eu estava lá na minha mesa e recebia notícia na mesma semana. Primeiro o meu irmão e logo em seguida eu soube da minha irmã. E a gente tinha, eu tinha falado, o que eu posso fazer, né? Então, esse lado também, o Hugo comentou que a gente vivenciou depois toda essa peregrinação nos hospitais, mas também tinha esse lado, assim, como familiar, né? Que você quer estar, às vezes, no lugar da pessoa, você quer fazer alguma coisa e você não tem muito o que fazer, ou você não sabe o que fazer nem como fazer. Então, esse foi um processo bastante dolorido, e quando a minha mãe manifestou o câncer logo em seguida também, aí a gente já estava, vamos dizer assim, num outro momento, quer dizer, com essa vivência um pouco mais forte dentro da família, a gente soube lidar um pouco melhor, apesar que é sempre difícil e é sempre complicado. E os olhares são curiosos, né? No meio hospitalar, dos amigos, dos colegas, e como vocês, assim, criaram um projeto tão bonito? Então, na verdade, o que a gente viu é o seguinte, quando a gente decidiu fazer um projeto para colocar essa experiência pessoal e transformar isso num projeto cultural, a ideia era justamente falar da questão da humanização. Aí a gente tinha que ter um foco e a gente escolheu o câncer de mama, apesar de terem vários tipos de câncer diferentes ali se manifestando, mas a gente escolheu o câncer de mama porque falava da mulher. E é um ex-comum também, ou não? Não é que ele seja o mais comum, mas entre as mulheres ele é, né? Mais ou menos, a estatística mostra que são 50 mil casos por ano, novos, detectados, então é muita coisa. Mas a questão é que a gente quis, além disso, de ser ainda um alto índice, né? De muito alto de detecção desse tipo de câncer, era o nosso foco de trabalho. Nós dois já trabalhávamos com a mulher. Eu, na área da editoria de beleza, o Hugo também, sempre trabalhando nos movimentos feministas, fotografando as mulheres, ele como sociólogo também, sempre trabalhando essa questão da mulher. Então a gente resolveu focar na questão da mulher porque mexia justamente com os símbolos do feminino, né? Partia da própria mama, aí partindo para a perda da libido, para a perda da possibilidade dela ser mãe, porque o tratamento provoca uma menopausa precoce e são meninas, nem sempre são senhoras com mais idade, são moças muito jovens que manifestam o câncer. Então elas perdem a possibilidade de ser mães, né? Então tinha todo... e a questão da perda do cabelo, que para a mulher, durante o tratamento, durante a quimioterapia, que para a mulher isso é, às vezes, mais desgastante até do que a cirurgia da mama, porque é o que ela aparece, é onde ela se relaciona com as outras molduras, é onde ela se relaciona com as outras pessoas. Então a gente focou nessa questão do câncer de mama. Então o que você estava perguntando, como foi criar esse projeto? Na verdade a gente verificou que existiam diversos projetos falando sobre câncer de mama, o que é muito importante, a gente sempre deu apoio, mas a maioria deles, todos os que a gente viu, eles falam sobre a questão da importância da detecção precoce, o que é fundamental, que é ver antes, é esse tratamento antes, mas não tinha nada que falasse depois que a pessoa recebe o diagnóstico, quer dizer, como é que ela é tratada, o que ela passa, as emoções que ela vive, como é essa relação com os familiares, com os amigos, como é essa questão dos médicos, todos esses aspectos que ficam, muitas vezes, subliminares e não falados. E a gente resolveu, então, tentar mostrar através da arte, através das fotos e dos depoimentos, de uma forma que isso aí ficasse evidente e que as pessoas pudessem discutir um pouco mais a respeito. Nós estamos conversando sobre o projeto de Peito Aberto com Vera Golic e Hugo Lenzi. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A ação integrada da cidadania aconteceu na escola estadual Chácara das Corujas, promovida pelo 27º Batalhão da Polícia Militar e com a participação da UNISA. A UNISA, ela está dentro da área do batalhão, é um dos parceiros, né? E é interessante que a gente, nós possamos unir as forças para prestar um serviço para a comunidade. Ele aproxima a Polícia Militar da comunidade, dando a oportunidade das crianças conhecerem a cavalaria, o nosso canil, conhecer os serviços prestados pela Polícia Militar. Entre os serviços prestados, estava o atendimento odontológico para as crianças da comunidade. Além da gente colocar tudo o que a gente está aprendendo na aula, a gente já tem a prática na faculdade, mas é bom expandir, né? Sair para outros lugares e vendo novos casos, casos diferentes do que a gente vê na faculdade. Primeiro a gente está ensinando para eles o que pode causar a falta de escovação, as doenças que podem ocorrer. Depois ensinando como a correta escovação, trazendo para cá para colocar em prática a escovação que a gente ensinou. Os alunos do curso de farmácia tiravam dúvidas sobre algumas doenças, mediam a pressão arterial e aplicavam testes rápidos para detecção de diabetes. Nosso trabalho em específico está sendo a atenção farmacêutica, a orientação, o entendimento das doenças para poder explicar como a pessoa melhor se tratar e o entendimento dela como um todo. Já o curso de Biologia oferecia jogos lúdicos para conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente. É provocar uma interação entre os alunos e a comunidade. O evento acontece mensalmente nas escolas da região de Santo Amaro, integrando a escola, a polícia, a comunidade e os voluntários. Saúde é bom saber. O que são as hepatites virais? São doenças contagiosas que provocam a inflamação do fígado. As mais comuns são as hepatites A, B, C e D. E como elas são transmitidas? De várias maneiras. A hepatite A pelo consumo de água ou alimentos contaminados. As hepatites B, C e D são transmitidas pelo sangue. Pode pegar a hepatite B também em relações sexuais sem camisinha. O diagnóstico e o tratamento são direitos seus. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Voltamos a conversar sobre o projeto de peito aberto com a Vera Golic e o Hugo Lenz. Hugo, qual o câncer que mais mata? Olha, eu vou te responder sem querer invadir o território médico, porque eu sei que eles não gostam muito disso, né? Mas por incrível que pareça, é o câncer de pele. Não é o de mama? Não. Justamente porque as pessoas não dão muita atenção à pele. Então, quando o câncer é descoberto, em geral, ele já está numa fase muito avançada. E com grande chance de metástase e de atingir outros órgãos e se tornar fatal. Então, é o câncer com maior incidência e maior taxa de mortalidade no Brasil. Vera, o que a maioria dessas vítimas de câncer relatam aqui no livro? Na verdade, a gente até não as chama de vítimas. A gente chama de vitoriosas, de guerreiras, né? De guerreiras vencedoras, porque elas souberam lidar e usar essa situação como realmente como um grande trampolim, de usar essa situação tão desafiadora como uma oportunidade de crescimento. Esse é o foco que a gente deu para os relatos e foi assim que a gente conseguiu escolher as pessoas que participaram do projeto. Na verdade, a gente não escolheu. As pessoas que foram indicadas para nós, elas tiveram essa vontade de compartilhar, de compartilhar tudo isso que elas estavam sentindo. O que é bem difícil. O que é bem difícil, a gente achava que podia ser complicado quando a gente começou. Falaram assim, nossa, como é que a gente vai falar desse assunto tão delicado? Será que as pessoas vão estar abertas para conversar? Mas quando a gente foi lá, viu que elas estavam realmente querendo compartilhar, porque passaram momentos tão sofridos, mas passaram e superaram, ou estavam no processo e batalhando como verdadeiras batalhadoras, querendo passar isso para outras pessoas, para encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. E nesse processo foi muito interessante, porque o processo da fotografia teve um aspecto muito particular, foi muito diferente e até o Hugo conta bem como é que foi esse processo. Na verdade, começou complicado, porque... É, em meio a tantas dificuldades. Eu recebia da Vera e da jornalista que estava auxiliando ela nas entrevistas, um briefing rápido a respeito da pessoa. Então, por exemplo, a primeira moça que eu fui fotografar, a Juliana, eu recebi um briefing que era o seguinte, Juliana, 24 ou 25 anos, está noiva, foi a primeira mulher a conseguir na justiça o direito de congelar os óvulos para poder ser mãe futuramente. Ponto final. E cheguei lá para fotografar a Juliana, certo? Cheguei, encontrei uma moça triste que não se reconhecia mais, porque ela estava no meio do processo da quimioterapia, e ela tinha ficado careca, os cabelos estavam começando a crescer de novo, tinham mudado de cor, de textura, e uma coisa mais incrível, no caso dela, os olhos tinham mudado de cor. E, por estar com as defesas baixas, etc., ela estava tomando doses altíssimas de cortisona, estava inchada, triste, não acreditando em praticamente nada. Aí eu comecei a conversar com ela e falei, olha, Juliana, eu quero fotografar? Não. Eu quero mostrar o que você está passando, mas eu quero mostrar a verdadeira Juliana. Aí ela foi pegar uma foto de 15 dias antes de ela começar a quimioterapia. Era uma foto de uma moça magra, loira, de cabelo comprido, liso, os olhos verdes. Outra pessoa. E na minha frente estava aquela menina, cabelo preto, encaracolado, os olhos castanhos, inchada. Eu falei, vamos tentar descobrir a verdadeira Juliana nessa história. E aí a gente começou a partir disso. Eu fiz a foto da tristeza dela, e que depois está montada com esse retrato dela loira atrás. E daí, ao longo das fotos, fui fazendo ela se perceber. E aí ela foi se olhando de uma forma que ela não se olhava desde que tinha iniciado o tratamento. Como se a lente fosse um espelho mais profundo do que simplesmente se olhar no espelho, coisa que ela não conseguia fazer. Bom, aí nós acabamos as fotos, começamos a conversar, e foi uma hora, uma hora e meia, ela me contando tudo o que ela não tinha contado na entrevista. Uma terapia. E as seguintes foi a mesma história. Então eu só ouvia coisa do tipo, meu médico vai querer me matar, porque eu nunca contei isso para ele. Meu terapeuta, se lê essa entrevista, me manda embora no mesmo dia. Meu marido nunca me viu nua. Eu nunca me olhei no espelho depois da operação, e estou aqui nua na tua frente. E todas elas fazendo questão de mostrar, inclusive, a reconstrução ou ainda não reconstrução da mama, cicatriz, etc. Depois de três, quatro casos desses, eu cheguei na Vera e falei, Vera, não funciona. Vamos juntos. Você pega o briefing inicial para a gente até saber o que vai fazer, mas vamos juntos para pegar a história de verdade. Porque senão, depois que eu fotografar, você vai ter que voltar e refazer toda a entrevista.